Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, que eu tenho certeza que interessa a todos nós. Prepare-se, viu, porque você vai aprender muito sobre investimentos. É um conhecimento que vai revolucionar a sua vida financeira e te impulsionar a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Sim, nós vamos falar sobre investimentos financeiros, claro. E para falar desse assunto tão sério, nós convidamos um mestre, que eu tenho certeza que todos vocês já amam, viu? Bom, ele é mestre na vida acadêmica e empírica também, porque saiu de uma simples posição de office boy para se tornar um investidor profissional multimilionário. E hoje ele está aqui para compartilhar conosco seus conhecimentos e nos inspirar também. Bom, eu tenho que chamar a sua atenção, gente, e te dizer, você não pode perder, viu? Essa é uma oportunidade única, é a sua chance de aprender com o melhor do mercado e é com muita alegria que nós vamos dar as boas-vindas ao nosso querido professor Mira, o Eduardo Mira. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite, prazer meu em estar aqui em poder contribuir com conhecimento. É sempre muito importante. num país de uma educação tão precária, eu acho que tudo que a gente puder falar sobre educação financeira, a gente está ajudando e contribuindo. Sim, e eu quero honrar a sua vida, viu? Pelo trabalho que você tem feito ali nas redes sociais, muitas vezes com a Nath, a querida, que já trabalhou aqui com a gente. Um beijo pra você, viu, Nath? E saber que você se dedica boa parte do seu tempo como professor também pra tirar as pessoas de um lugar que às vezes elas estão e que com alguns conhecimentos ali que você deixa à disposição, muitas vezes gratuitos, quase sempre gratuitos, né? Tem ajudado, assim, pais de família, jovens a se colocar aí no mercado financeiro e mudar a sua realidade também. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E seja bem-vindo. Queria que você começasse, então, contando um pouquinho da sua história. Como eu disse, você saiu de office boy, né? Estudou, claro, passou por várias experiências pra que hoje você tivesse esse título de um dos maiores investidores no mercado financeiro. Você tem aí uma história pra contar pra gente que a gente quer conhecer. Ah, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Eu nasci numa região muito carente, lá no bairro do Rio Cumprido. É, o cercado de comunidades. E eu sempre quis mudar a minha vida de alguma maneira. Desde muito jovem eu acreditava que a educação era o caminho. Então, eu sempre procurei estudar, me desenvolver pra conseguir um emprego ou ganhar mais ou evoluir. E, desde sempre, eu entendi também que eu tinha que investir o dinheiro porque, por mais que eu não tivesse, eu via na televisão, nos filmes, que os investidores eram ricos, ganhavam dinheiro e aquilo ficou no meu imaginário. Eu não sabia exatamente como fazer, ainda adolescente, eu não tinha muita ideia. Mas, com 17 anos, eu abri uma primeira conta poupança. Olha que legal, já tinha a visão ali. Eu ganhei uns trocados lavando os carros e aí eu peguei e abri uma conta poupança achando que aquilo ali ia resolver. Não resolve, mas foi uma maneira de começar. Mas, eu fui fazer faculdade, trabalhava como office boy e aí fui fazer faculdade. Depois, fui trabalhar como operador de telemarketing porque eu precisava pagar a faculdade também, né? Não consegui passar numa faculdade pública. Eu estudei em colégio público, né? Então, fica muito mais desafiador. Sim. E aí, eu fui trabalhando sempre com muita garra, muita disposição porque quando a gente nasce muito pobre, a gente tem que tirar essa diferença e essa diferença a gente tira com força de vontade. E aí, eu trabalhei muito, juntava tudo que eu podia. Acho que essa é a grande diferença. Ter dinheiro para investir, ele tem que vir de algum lugar. Então, você tem que sempre, obrigatoriamente, gastar menos do que você ganha. E isso sempre, para mim, foi uma palavra de ordem. Porque até, sei lá, aos 18 anos, eu usava a roupa dada pelos outros. Então, eu não tinha meios, eu não tinha condições. Então, essa privação, para mim, era algo normal. E aí, eu continuei com esse mesmo mindset, com esse mesmo pensamento de já que eu vivo com muito pouco, eu vou continuar vivendo com muito pouco e vou juntar tudo que eu ganhar, tudo que eu puder, para construir um patrimônio. Naquela época, eu ainda não sabia, mas isso se chamava independência financeira. E isso eu descobri anos depois que o que eu estava fazendo era construindo a minha independência financeira. Eu estava construindo um volume de investimentos capazes de me fazer ter uma renda que eu não precisasse mais trabalhar ou que eu pudesse trabalhar apenas com o que eu gostasse, porque aquele dinheiro que eu juntei era capaz de me prover o suficiente, embora não fosse um valor muito alto, mas o suficiente que eu pudesse pagar as contas do mês e, a partir daí, eu não dependesse mais do emprego. Se eu estava trabalhando empregado ou não, eu teria sempre o dinheiro do mês baseado nos investimentos. Foi uma trajetória rápida para uns, longa para outros, mas eu comecei aos 17 anos na poupança, eu atingi a independência, esse volume de dinheiro suficiente para pagar as contas, aos 35. Puxa! Então, eu me aposentei aos 35, que é o que eu brinco, já que eu atingi a independência financeira, que é como se eu tivesse me aposentado, que é muito jovem, né? Com 35, sim. Só que eu comecei a investir com 17. Então, foram 18 anos para construir isso. Eu brinco, foram 18 anos para dar certo do dia para a noite, né? É. E, assim, engraçado que tão jovem e ainda com conhecimento naquela época não era como hoje, tão abundante, principalmente gratuito, como a gente tem, né? Exatamente. Como eu falei. E uma das coisas mais difíceis, principalmente para o brasileiro, é economizar. abrir mão, por exemplo, de um futuro garantido, melhor, para um prazer ali momentâneo, né? Normalmente, a pessoa já, quando recebe, tem até aquela coisa, você já recebe, você já gastou, não é verdade? Sim. Então, você foi ali muito jovem, com uma disciplina muito grande, acredito que os investimentos te escolheram, na verdade, né? Você já foi escolhido ali para ser esse exemplo hoje. É, pode ser. Eu acho que o que eu tenho de diferente foi, em algum momento, ter dado um estalo de que, se eu vivi de forma tão restrita, até os 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar, eu poderia ter que começar a trabalhar antes, mas meu pai sempre achou que a educação era algo muito, muito importante. Então, ele se matou de trabalhar para que a gente tivesse ali o mínimo do mínimo, pelo menos não passasse fome, mas que pudesse estudar até os 18 anos, até terminar ali o ensino médio. E aí, depois disso, cada um trabalhar, fazer faculdade ou não, nós todos fizemos, eu e meus irmãos, somos três, mas meu pai quis garantir esse mínimo. E, por mais difícil que fosse, mais restrita que fosse a nossa condição, a gente conseguia, pelo menos, não passar fome e estudar. E aí, eu peguei toda essa dificuldade e falei, não, eu consigo continuar vivendo de forma muito limitada, focado sempre no trabalho, juntar dinheiro para atingir um sucesso depois que me pudesse aproveitar mais, de uma forma mais ampla, a vida e fazer apenas o que eu gosto. Isso foi um caminho que eu fui trilhando. Isso me deu tanta segurança que, quando eu tinha 35 anos, eu era funcionário do Banco Brasil, eu tinha passado no concurso, era concursado, e eu tive a segurança de pedir demissão de um emprego concursado, porque eu já tinha atingido a independência financeira. Que legal! Então, eu não precisava daquela pseudo-segurança do serviço público, porque eu tinha construído a minha própria segurança. Que bacana! E você teve uma inspiração? Alguém que você olhava todos os dias e você falava, bem, por essa pessoa, ou, sei lá, o próprio pai, a mãe, um filho, alguém, que você falava, essa pessoa me inspira, por essa pessoa também eu faço tudo isso. É não uma pessoa específica. Eu queria, o meu grande objetivo era sair da favela, né? Eu queria sair, queria tirar meus pais. Esse sempre foi o meu grande estímulo, ter uma condição de vida melhor do que eu tinha. Então, foi isso que me motivou a fazer tudo. E eu queria, eu sempre tive na minha cabeça, não, eu quero sair, mas eu quero sair de forma definitiva. Porque eu podia simplesmente, ah, comecei a trabalhar, alugo um apartamento, eu faço alguma coisa, e aí, pronto, não estou mais na favela. Só que se eu perco o emprego, eu ia acabar voltando. Então, eu queria construir alguma coisa que fosse definitiva, que eu não precisasse me preocupar em, ah, se aconteceu alguma coisa, alguma dor de barriga, vou voltar a morar na favela. Esse foi o meu grande objetivo. E acho que foi, o que mais me motivou foi esse sentimento de, ah, eu queria morar no asfalto, eu queria ter uma vida minimamente digna, como eu não tinha antes, só que de forma definitiva. E aí, eu fui construindo isso. Eu levei vários anos, mas eu consegui construir de uma forma muito sólida. E aí, quando você começa a fazer o que você gosta, só por prazer, naturalmente, as coisas tendem a ficar, não sei se mais fáceis, mas você acaba se empenhando mais, se dedicando mais, você se esforça, sem sentir que está se esforçando, então você acaba se dedicando muito, e as coisas acabam acontecendo, que foi o que aconteceu comigo. Depois que eu passei a me dedicar somente ao que eu gosto de fazer, que é dar aula, que é lecionar, que é trabalhar com investimentos, investimentos, focando só nisso, as coisas deram ainda mais certo, e de lá pra cá, graças a Deus. Você vai se conectando com outras pessoas, você muda o ambiente, você muda as conexões. E aí, cada vez mais, parece que aquilo te puxa, né? Porque você aumenta ali várias possibilidades, né? Muito bem. Agora a gente quer aprender, tá? Dadas a todas essas informações, pra quem ainda não conhece a história do professor Mira, eu já conhecia, né? Porque eu sigo ele, conheço bastante, assim, da mentalidade dele, do que eu sei que ele fala, mas eu acho que é isso, que é um exemplo pra os jovens de hoje, inclusive, porque às vezes as pessoas hoje veem alguém bem sucedido, e falam, poxa, foi da noite pro dia? Não foi. É uma construção. É, eu acho que hoje você consegue até ter um sucesso mais rápido, porque a informação hoje, ela é muito maior. Quando eu comecei, o nível de conhecimento de informação disponível era muito, muito raso. Era muito difícil você conseguir. Eu tive a sorte de encontrar algumas pessoas que gostavam de investimento, que gostavam de bolsa de valores, e aí eu tentava sugar o máximo possível que eu podia, só que era muito restrito. Hoje em dia, o conhecimento, ele é muito abundante. As pessoas têm N formas gratuitas de conseguir nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral, muito conhecimento, e até conhecimento de muita qualidade. Sim. E por isso que eu acho que hoje, sim, ninguém vai ficar rico do dia pra noite, isso aí não existe, só ganha na loteria. Não existe isso. Mas, de repente, você não precisa 20 anos, você pode fazer em 10. Sim. Metade do tempo. Metade do tempo que eu levei, eu acredito que seja plenamente possível. Dá uma reduzida no tempo, né? Dá uma reduzida. Ah, de 40 pra 20 anos, de 20 pra 10 anos. Dá melhor. Agora, de 10 pra um ano, não vai acontecer. Não, a gente não pode nem acreditar nessas promessas. Não vai. Agora, professor, pra quem ainda não... Assim, a gente vive num país que as pessoas ainda têm medo dos investimentos, né? E olha, gente, eu não tô julgando vocês, não, porque eu também sou uma dessas ainda, tá? Por isso que o professor tá aqui hoje pra ensinar a gente. Senão, ele nem faria o trabalho que ele faz se não fosse a gente que não sabe. Não precisava de mim, né? Não é verdade? Pra as pessoas que ainda têm medo, porque não têm segurança de pegar o dinheiro e colocar lá, ou porque é falta de conhecimento mesmo, como é que essa pessoa começa a mudar, assim, a consciência dela, né? É, o primeiro passo que todo mundo deve seguir é tenta zerar suas dívidas. Ah, eu tenho um financiamento imobiliário. Tudo bem. Agora, está inadimplente, está devendo. Tenta resolver essa questão de dívidas inadimplentes, que você está devendo, o nome sujo, faz uma renda extra, faz uma hora extra, um outro trabalho, alguma coisa pra ganhar um pouquinho mais e resolver isso. Ah, um financiamento de uma casa, de um carro. Ah, é legal que tá assim, mas essas são dívidas que se elas estão em dia, você pode ir pagando, tudo bem. Resolve essa questão do que tá aí. Não é aquelas que não têm juros, né? É, o juro, quando o juro é baixo, quando o juro é baixo, vale a pena deixar lá. Se ele for bem baixo, vale a pena investir e deixar o financiamento lá. Mas, é muito importante controlar as dívidas. Por quê? Porque pra investir, você precisa fazer o dinheiro sobrar. Então, você tem que equalizar suas contas pra gastar menos do que ganha, não ter dívidas ali pra tomar o seu dinheiro, tem o financiamento normal, mas mesmo assim sobrar ali 10, 20, 30% da sua renda e com esse dinheiro começar a investir. Então, se você não faz o dinheiro sobrar, não tem mágica. O dinheiro, ele precisa de... Você precisa de algum dinheiro pra fazer ele se multiplicar. Ele não surge do nada. Então, primeira regra básica é gastar menos do que ganha. sobrou dinheiro, você começa a investir. O primeiro passo é fazer uma reserva de emergência. Por quê? Porque você monta lá um investimento, monta uma carteira, tudo bem. Aí, ficou doente, perdeu o emprego, bateu o carro, fez alguma coisa, você vai destruir todo o investimento que você construiu pra poder usar o dinheiro pra resolver esse problema. E, às vezes, você vai resgatar esse dinheiro numa hora ruim. Você vai matar aquele crescimento que ele ia começar a crescer, você vai lá e acaba, ou, de repente, tem algum prejuízo nesse movimento. Então, a primeira coisa, faz uma reserva de emergência, pega o seu custo de vida, que é o quê? Você tem um salário, uma renda, você vai gastar menos do que você ganha. Então, esse que você vai gastar é o seu custo de vida. Pega esse valor, sei lá, meu custo de vida é mil reais, multiplica por seis, seis mil reais. Esse é o montante que você tem que juntar de reserva de emergência. Aí, você já equalizou as dívidas, montou a reserva de emergência. A partir daí, você tem que estabelecer metas. Ah, qual meta que eu tenho? Ah, eu tenho a meta de trocar de carro, eu tenho a meta de comprar uma casa, eu tenho a meta de construir a minha independência financeira. Estabelecer as metas. Por que é importante? Porque se você não tem um objetivo claro por que você está investindo, você simplesmente vai, juntou dinheiro aquele mês. No mês seguinte, você vai ter a mesma força de vontade. Ah, por que? Ah, eu juntei aqui. Ah, você podia ter comprado uma roupa, um tênis. Por que eu estou nessa besteira de juntar dinheiro? Se você não tem um objetivo claro, você vai achar que aquilo ali é uma besteira. Você está perdendo tempo. Então, o que você tem que fazer é objetivos claros para poder juntar esse dinheiro. Ah, quero comprar uma casa, quero comprar um carro. É importante você saber quanto custa isso aí para saber quanto dinheiro você precisa juntar ou para dar de entrada ou para comprar à vista. Comprar à vista é sempre o melhor, mas quando a gente está falando de valores muito altos é muito, muito difícil. É, às vezes juntar um valor, às vezes é um sonho, né? Uma coisa mais cara. Aí é mais fácil você juntar o valor e dar de entrada, financia o restante, quando a gente está falando principalmente de financiamento habitacional, de casas, e principalmente para imóveis em que você tem subsídio do governo, do governo estadual, do governo federal, algum tipo de subsídio onde a taxa de juros é muito baixa, então faz total sentido o financiamento. porque a gente fala muito morar, financiar, alugar, comprar à vista, são cálculos muito importantes, mas que eles fazem mais sentido para quem vai comprar imóvel de um milhão, de quinhentos mil, de oitocentos mil, de dois milhões, para quem vai comprar imóvel de cem mil, duzentos mil, trezentos mil, você consegue os subsídios dos governos, aí tem que olhar cada cidade, cada estado, mas até do governo federal, com juros muito baixos. E aí faz total sentido se financiar, então cada casa é um caso, juntar dinheiro para o objetivo, então se você está juntando dinheiro, ah, é para comprar uma casa, você sabe, ah, eu estou, esse sacrifício que eu fiz esse mês, no mês seguinte, é para dar de entrada na casa, para financiar, é para, sei lá, ou se você vai financiar 100%, é para conseguir comprar um imóvel para mobiliar a casa para você conseguir morar, tem que estar muito claro esse objetivo. Ah, mas eu quero juntar dinheiro para a minha independência, financeira, aí eu ensino uma continha básica, ah, quanto de dinheiro você quer ganhar? Eu quero ganhar mil reais por mês, então você precisa juntar 200 vezes isso, por que 200 vezes? Aí tem uma explicação mais técnica, é porque se você constrói um conjunto de investimentos, você facilmente consegue ter um resultado de meio por cento ao mês, é muito fácil fazer isso, e aí eu falo para você, você tem que pegar esses mil reais, dividir por meio por cento para saber o valor, é muito tecniquês, e o resultado é a mesma coisa que multiplicar por 200, então é muito mais fácil. Eu já multiplicaria também por 200. é muito mais fácil, tem toda uma base esse cálculo, mas vem daí de uma carteira que é capaz de pagar meio por cento ao mês, e aí você usa o cálculo da perpetuidade, importante, ah, quer uma renda, se você multiplicar por 200, é o valor que você precisa ter para gerar aquela renda, dependendo do tipo de investimento, você pode ter até um pouco menos, nem precisa multiplicar por 200, por 150, já te daria o valor total, então se eu quero ganhar mil reais por mês, multiplica por 200, seria 200 mil reais acumulados para que você tenha aí perto de um salário mínimo todos os meses, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada para esse dinheiro cair na sua conta. Uau, o negócio é chegar lá, né pessoal? É, tem as coisinhas no meio do caminho, é a disciplina, não é rápido, eu digo que não é difícil, mas não é rápido, porque, por que que não é difícil? Porque você, é só juntar um pouquinho todo mês, só que não é rápido, é aquilo, não vai ser em um ano, vai ser em dois anos, talvez não seja em cinco, mas em dez anos já começa a ser factível, eu levei 18 anos. Marconi, olha que depois você se especializou tanto que hoje você ensina as pessoas, né? Agora, primeiro a gente vai falar para a gente investir, a gente começar a investir, e aí eu queria que você desse alguns conselhos, porque a gente sabe que tem muita gente ensinando esse assunto e às vezes as pessoas ou não entendem ou aprendem errado, se prejudicam, e depois a gente vai falar também como se tornar um investidor profissional como você, né? Que é uma profissão hoje de muito respeito, inclusive, né? Como começar a investir? Eu acho que já estabeleceu as metas, já definiu, já saneou as contas, quais os investimentos que podem ajudar? Eu acho que a primeira coisa é investir em conhecimento. Ah, Mira, então eu tenho que gastar dinheiro com conhecimento? Falei, não, investir em conhecimento é dispor de algum tempo para estudar. Ah, eu tenho um monte de conteúdo gratuito, tem lá no YouTube da Mipulpo, tem um monte de locais de pessoas falando aí, é abundante hoje o conhecimento, a informação sobre educação financeira. Então, estudar. Os títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, eles são uma ferramenta muito interessante para quem quer se dedicar muito mais, e aí de fato precisa de mais conhecimento. A gente tem a Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, mas eu acho que isso é um segundo passo, depois que você estuda sobre a renda fixa, que você entende lá o título do Tesouro, tem muita coisa muito interessante, por exemplo, vou fazer a reserva de emergência. O Tesouro Selic, ele é super atende, atende super bem. Bota lá no Tesouro Selic, você consegue construir sua reserva de emergência. Para outros investimentos, como a independência financeira, você tem o Renda A+, que foi um título lançado esse ano, que é voltado a gerar ação de renda, e aí ele paga uma renda durante 20 anos. Aí você vai falar, ah, mira, mas eu quero receber durante mais do que isso. Tá bom, você compra um que vai pagar do ano, sei lá, de 2050 a 2070, compra outro de 2070 a 2090, e você vai fazendo escalas de 20 anos, aí você cobre o período que você quiser, 20, 40, 60, sempre múltiplos de 20, você consegue cobrir um período bem grande. Então, é uma opção. As ações são uma outra opção, fundos imobiliários são uma outra opção. Que são os FIIs, né? São os FIIs. E estão se falando muito deles, são os melhores hoje, professor? Não existe melhor. Assim, eu sou apaixonado por fundo imobiliário, por ações, por um monte de coisa, sou sócio do Clube FII, que é o maior portal de fundos imobiliários do Brasil. O fundo imobiliário, ele é excelente. Eu não diria que ele é o melhor, porque não existe o melhor, mas ele tem um entendimento dentro. Às vezes, existe o melhor para a pessoa, para a situação da pessoa, né? É, por quê? Porque fundo imobiliário, ele é um segmento e ele é de mais fácil em entendimento. Porque quando eu falo assim, ah, você compraria uma casa e colocaria para alugar? Sim, vai receber um aluguel. É um pensamento que faz sentido. Ah, tá bom, mas você já pensou em ser sócio de um shopping? De um galpão logístico? De um prédio comercial, de salas comerciais? Parece uma ideia interessante. O fundo imobiliário, ele é exatamente isso. Só que você faz isso com pouco dinheiro, sem precisar, por exemplo, ah, vou comprar um prédio em São Paulo. Um prédio inteiro. Você vai gastar 100, 200, 500 milhões. Um bilhão. E a manutenção dele, né? Porque se não tiver alocado... E toda a administração disso. Eu acho que a administração é o melhor dos problemas. O difícil é você conseguir os 100 milhões. Eu acho que é mais difícil. É mais difícil, né? Só que com 100 reais, às vezes com 50 reais, você consegue ter um pedacinho. E aí você vai receber também um pedacinho daquele aluguel todo mês. Essa facilidade do entendimento do que é os fundos imobiliários, do que são os fundos imobiliários, é que deixaram eles tão na moda, e tanta gente falando. Eles são uma ferramenta excelente, assim como as ações, que é ser sócio de uma grande empresa, também é uma solução excelente. Para muita gente, o Tesouro Direto é uma excelente opção. Tudo depende da necessidade de cada um, porque o fundo imobiliário, por exemplo, é maravilhoso, mas não serve para a reserva de emergência. Não serve para você trocar de carro daqui a um ano. E aquele longo prazo, né? Então, ele é uma coisa mais para longo prazo. Não é uma solução imediata. Para uma solução imediata, é renda fixa. Na verdade, não é nem solução. É o lugar seguro para você colocar o dinheiro para uma necessidade mais imediata. Aí sempre vai ser a solução à renda fixa. Nunca vai ser a Bolsa de Valores. Ações, fundos imobiliários, ETF, BDR, tudo que tem lá na Bolsa. Certo. Por isso que não tem o melhor. Tem aquilo que atende a sua necessidade. Por isso que eu falei lá atrás, fez reserva de emergência, porque isso aí todo mundo tem que fazer, a partir daí estabelece as suas metas. Porque com metas muito claras, aí fica mais fácil de você escolher o investimento que atende a sua meta. Aí sempre, se é curto prazo, seis meses, um ano, dois anos, vai ser renda fixa. Tem nos bancos e corretoras, CDBs, LCIs, LCAs, fundos de renda fixa, fundos multimercado, atendem esse objetivo. o tesouro direto para esse objetivo de curto prazo, seis meses, um ano, um mês, dois anos. De dois a cinco anos, muito renda fixa, mas de repente um fundo imobiliário já começa a te atender dependendo do que seja a sua necessidade. Mais de cinco anos, aí você já consegue pensar com mais tranquilidade em ações e fundos imobiliários. E aí, mais de dez anos, com certeza ações e fundos imobiliários atendem super bem. O bem que o tesouro também tem opções para longo prazo, mas ações e fundos imobiliários seriam mais indicados para períodos de dez anos ou mais. Muito bem. Agora, aqueles leigos que não sabem e têm medo de fazer, precisam de uma corretora, um corretor é mais seguro. Como que a gente faz uma análise para encontrar um que a gente confie, já que a dor do brasileiro é medo de perder? É, a dor do brasileiro é medo de perder. Por que a gente precisa de uma corretora? Porque para acessar os investimentos, você precisa participar desse sistema financeiro. E ter um conhecimento, né? É, precisa do conhecimento. Mas para acessar os investimentos, você precisa de uma ponte, de alguém que te dê esse acesso, que é uma conta, um banco, uma corretora. Hoje, todos os grandes bancos têm corretoras. então você, através do banco que você tem conta, provavelmente você já consegue acessar a Bolsa de Valores, o Tesouro Direto, os investimentos de renda fixa desse próprio banco. Todos os grandes bancos têm. E eu digo que, como é que você escolhe uma boa corretora? Primeiro, se é banco ou corretora, tem que estar, o banco tem que estar registrado lá no Banco Central, e a corretora tem que estar, se é só a corretora lá para a Bolsa de Valores, tem que estar registrado lá na CVM, são órgãos autorizados. Tem muita coisa na internet que você vai ver de criptomoedas, de mercado de fórex, de um monte de coisa, que isso não é, ou não é permitido ou não é regulado. E aí, não é que as pessoas não possam ter criptomoedas, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita coisa que não é permitido operar e tem muita gente dando golpe, por isso que tem que tomar cuidado e verificar, junto à CVM, ou Banco Central, se aquela empresa que você está vendo, se ela tem o devido registro para isso, para você ver se é uma empresa de fato séria e que você pode confiar. Até porque, se você tiver algum problema, você tem a quem recorrer. Você tem como fazer uma denúncia na CVM ou Banco Central para falar, você tem quem processar para ressarcir alguma coisa que aconteceu lá de errado. Tem um suporte. É, tem um suporte. Por isso que é muito importante verificar. Os grandes bancos, todos eles têm tudo isso. Não precisa se preocupar com aqueles bancos que têm agência aí na rua. Todos eles têm essa estrutura. Agora, quando a gente está falando de empresas digitais... Aí já fica mais complicado. É, aí você precisa ter um pouquinho mais de cuidado só para verificar se está aí no Banco Central, na CVM, se tem os devidos registros e aí tudo bem. Depois que você verificou que tem todos esses registros, o que é interessante que você faça é verifique nos sites a qualidade do atendimento, se tem muita reclamação, como é o suporte de atendimento ao cliente. E aí, se você tem lá, poxa, isso aqui tem uma avaliação legal, abre conta e vê como é que vão te receber, como é que vão te tratar bem. Aí você, ah, eu nem falei de investir ainda, é apenas esse relacionamento que você está criando, que é o mesmo que você faria com o banco. Você vê um banco na rua, aí você, ah, acho que vou abrir conta nessa agência aqui. Aí você fica lá, sofre pra caramba, sempre cheio, mal atendido, você não tem que ficar nesse banco, você muda de banco. É a mesma relação. Tem muitas opções, né? É a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Sim. Agora, falando de bancos, e você passou pela instituição, você foi funcionário, e as pessoas falam, principalmente, quem trabalha com isso, pra fugir daqueles CDBs, da poupança nem se fala, né? Acho que hoje em dia a gente nem fala mais em poupança, né? Mas, assim, de verdade, a gente não tem que investir ali, ali realmente é uma furada? Não. Não, não é que não tem que investir nos bancões, nos grandes bancos. Depende muito do tipo de investimento. O que é a Bolsa de Valores é igual em todos os lugares. O que vai ter diferente é se vai te cobrar alguma taxa pra você operar. Ações, fundos imobiliários são os mesmos em todos os lugares, porque eles estão lá na Bolsa. Não depende do banco. O banco, ele é só uma ponte pra você acessar a Bolsa. pra renda fixa e fundos de investimento abertos, aí você tem diferenças. Pra tesouro direto não, é igual em todos os lugares. Mas, pra renda fixa é que você tem diferenças. Pros bancões, CDB ali de liquidez diária, que é aquele que você pode resgatar todo dia, se ele estiver rendendo 100% do CDI, que é a referência que se usa, tá ótimo. tem vários bancões que estão ali, 98% CDI, 100%, 101, tá ok, porque isso é mais pra uma reserva de emergência, pra um dinheiro que você vai usar daqui a 1, 2, 3, 5, 6 meses, 8 meses, então isso aí te atende bem. Quando a gente passa pra outros investimentos de renda fixa, por exemplo, um CDB, que você pode deixar ele lá durante 1, 2, 3, 5 anos, nos bancões você não tem as mesmas taxas tão interessantes quanto você tem nas corretoras, porque a corretora, o que a corretora faz? Ela pega bancos menores, pega o CDB de um banco menor e disponibiliza pro público dela, já o bancão não, ele só bota o CDB dele, e aí o CDB de um banco grande sempre tem uma taxa menor, por isso que se não for CDB de liquidez diária, normalmente nas corretoras você tem oportunidades na renda fixa de uma maneira geral, você tem oportunidades mais interessantes, mais rentáveis, e aí esses CDBs, como eles são de bancos, embora menores, mas são de bancos também, tem a proteção do FGC, tem segurança até 250 mil reais, é um investimento seguro. Muito bem, e as pessoas falam, e é verdade, você acaba emprestando o seu dinheiro no banco pra ele investir, ele vai ter um lucro muito maior e depois paga pra você um pouquinho e você fica feliz, né? Sim, é que o banco ele toma o risco, o que a gente fala, ele pega o dinheiro com você e empresta pra alguém e ele toma o risco do calote, é dele, então você ganha uma parte, mas não se preocupa com o calote, porque se essa pessoa pra quem o banco emprestou não pagar ele, ele tem essa responsabilidade, a gente não tem nada a ver com isso, isso é uma segurança pra quem está investindo, é uma segurança pra quem está investindo, o calote é toda a responsabilidade do banco, e isso aí é o que dá segurança pra gente, né? Sim, pra quem não faz nada, se já estiver fazendo alguma coisa assim, já é bom, melhor que não fazer nada, né? Isso é interessante. Agora, eu queria que você, dos conselhos que você dá pras pessoas, das perguntas que mais chegam pra você lá, eu sei que tem jovem que quer se tornar um investidor, você pode dar algumas instruções de como chegar lá, por onde começar, talvez os seus próprios cursos, eu sei que você tem vários cursos lá que ajudam as pessoas nesse sentido, mas eu queria que antes disso você falasse pro público de casa algumas dores que as pessoas têm por essa falta de conhecimento, por não conseguir ter essa disciplina, por também não ter esse desejo desejo de evoluir, de querer pagar uma faculdade melhor ou um curso melhor, uma viagem pro filho, alguma coisa, que infelizmente é uma coisa que o brasileiro tem, né? Uma falta de perspectiva, às vezes falta de merecimento também, eu sei que você também trabalha bastante essa parte do desenvolvimento pessoal pra gente poder ajudar as pessoas a partir de hoje falar, olha, professor Mira me inspirou e eu quero mudar minha realidade, né? Eu acho que o mais importante é ter metas muito claras, o que você quer da sua vida, o que você quer fazer da vida, por quê? Porque a partir daí fica mais fácil de você correr atrás, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, até lugar nenhum. Exato. Então, eu sempre brinco com os meus alunos em relação a isso, você tem que ter uma meta muito clara, o que eu quero fazer? Eu sempre tive uma meta muito clara, era sair da favela, fiz de tudo pra isso até conseguir, só sosseguei quando eu consegui, na verdade, eu acho que eu nunca sosseguei, então eu continuo sempre fazendo mais e mais e mais coisas, mas eu já não tenho mais aquela condição precária que eu tinha antes. E aí, você tendo isso muito claro, é mais fácil você correr atrás, ah, eu quero, sei lá, trabalhar numa grande empresa, ah, você vai precisar de uma formação que te permita isso, então você vai precisar fazer uma faculdade pra fazer a faculdade, de repente você vai fazer um cursinho pré-vestibular, nem que seja comunitário pra te preparar, pra te ajudar a trilhar aquele sonho que você quer, então eu acho que o passo básico pra tudo, não só pros investimentos, é ter uma meta muito bem definida, ter um sonho muito bem definido. Muito bem, a gente, a gente sabe, né, que você tem duas meninas, e eu queria que você desse um conselho para os pais, né, como um pai se comporta quando ele sabe que ele tem duas crianças ali, ou mais, às vezes um só, né, e que a gente precisa ensinar desde cedo, porque às vezes a realidade que você, com certeza, a realidade que hoje você entrega pra elas, elas nem vão saber direito como é que era a sua, você vai contar, mas uma coisa a gente viveu, outra coisa a gente ouvir, então eu queria que você desse um conselho para os pais, colocar os filhos já tendo essa inteligência financeira desde pequeno, né, para que eles até conservar o patrimônio que o pai vai deixar, né, que às vezes o filho não tem essa experiência. eu digo que investir é muito fácil, é muito, 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 muito fácil, criar filho já é um desafio um pouco maior, porque são N variáveis que não dependem só de você, a gente sempre tenta dar a melhor educação possível, mas existem múltiplas possibilidades e variáveis que a gente não tem como conseguir controlar todas elas. Eu procuro passar para as minhas filhas sempre muita responsabilidade, responsabilidade delas, tem uma de 12 e outra de 2, então a de 2 ainda é muito pequenininha, mas a de 12 eu consigo ensinar, explicar, não só sobre investimentos, mas principalmente sobre responsabilidade, que ela é responsável pelo que ela faz, pelas atitudes que ela toma, então desde já ela tem que entender essas responsabilidades, por quê? Porque quando ela crescer, ela precisa ser um adulto responsável, responsável do que ela quer fazer, mas responsável por todas as atitudes que ela toma e juntar dinheiro, economizar, faz parte desse processo de responsabilidade, gastar menos do que ganha, tem dicas que são muito legais para pais que têm filhos, o que fazer com mesada, por exemplo, é interessante que essa mesada seja quando a criança é pequenininha, mais fácil ser semanada, uma vez por semana, para que ela entenda essa periodicidade, quando já é pré-adolescente, adolescente, depois de uns 10 anos, já fica mais fácil você pagar mensalmente, e aí criar algum sistema de controle para que a criança tenha noção do quanto está ganhando, do quanto está investindo, uma coisa que eu gosto de fazer com a minha filha é, eu já expliquei para ela basicamente investimentos, de fundos imobiliários, a mesada dela é paga por uma carteira de fundos imobiliários que ela tem, ela sabe lá que... A partir de que idade já pode abrir para... A partir de 0 anos. É mesmo? É, se a criança tem certidão de nascimento e número... Se a criança tem número de CPF, ela pode abrir conta. Toda certidão de nascimento agora vem com o número de CPF, então não são todas as instituições... Que evolução, né? É, não são todas as instituições que permitem, mas algumas sim e só com a certidão de nascimento, tanto que a minha filha de 2 anos tem conta e tudo. Que legal. Muito bom, desde que tem ali um tutor, né? Muito bom. É, aí os... o pai ou a mãe ou o responsável legal é que vão acabar administrando essa conta, mas podem ter. Aí a minha filha mais velha recebe mesada dos fundos imobiliários. Uma outra coisa que é muito legal é ter um cofrinho, né? Vai botando lá, juntando as moedinhas e para a criança é interessante que seja transparente, né? Pegar um pote de vidro e aí faz um furo lá. Diferente desses porquinhos... Que é fechado. Que é fechado. Sabe por quê? Porque aí a criança vai vendo um montinho de moeda crescendo. Ah, que legal. Então ela vai percebendo que está tendo efeito. Quanto mais ela... Aquela atitude de juntar o dinheiro vai acumulando e tem um efeito. Porque você... Se é uma caixa preta você vai colocar lá e... Você não está vendo. Não tem esse efeito. Para a criança precisa ser lúdico. Então você pode pintar, fazer um monte de coisa. Eu fiz isso com a minha filha quando ela era pequenininha. Que legal. E aí a gente fez lá coração e um monte de coisa. E aí ela via as moedas se acumulando e aquilo ali pode ser para comprar o videogame no Natal. É um grande estímulo, né? Ou sei lá, para comprar uma roupa. Para realizar algum sonho, algum objetivo. Está juntando um dinheiro. E aí desde já você deixa muito claro que tem um objetivo, ele pode ser alcançado. Você precisa trabalhar, que é juntar o dinheiro. Tem ali um desafio. e a criança se acostuma a ter objetivos e perseguir e conquistar esses objetivos. Sim. E tem aquela questão também da energia, né? Sim. Porque você se sente, não diria empoderado, mas você se sente alguém confortável, né? Porque você fala eu tenho um domínio sobre minhas finanças, eu sei o que eu posso gastar e também eu guardo e eu vou realizar um sonho e a gente sabe que o dinheiro gera uma energia muito bacana, né? Para nos servir. Com certeza. Muito bacana. É uma ideia e uma dica muito valiosa, né? Agora vamos falar de uma coisa muito boa. Você tem um livro, né? Escrever um livro, Mira na Independência Financeira. Eu trouxe. Olha que legal. Olha que lindo. E assim, gente, eu acredito que a cor aqui não é por acaso, né? É uma das cores que eu mais gosto, o amarelo. Mas essa é uma cor que remete mesmo ao ouro e à prosperidade. É um livro que eu conto a minha história, mas mais do que contar a minha história, porque eu acho que se eu só contasse a minha história, era um pouco egocêntrico, né? Mas eu sei que contar a minha história estimula, é interessante. Então, a minha ideia é usar a minha história como pano de fundo para prender a atenção, mas dando dicas de educação financeira. Ah, quando eu fui mandado embora da Telemar, na época, eu precisei da reserva de emergência. O que é reserva de... Ah, eu paro para explicar. aquele seu conhecimento empírico ali. O que é reserva de emergência, como é que faz, quanto você deve juntar e não sei o que... Explico. Ah, quando eu queria comprar, eu estava nessa, na minha saga de sair da favela, eu ia casar e aí eu falei, ah, vamos comprar um apartamento. Aí eu fiz um consórcio. Aí caí na armadilha do consórcio. Puxa vida. Aí levei lá quase um ano para ver que aquilo ali não era bom. E aí eu explico, eu conto as minhas experiências de coisas que eu acertei e que eu errei. E aí depois eu fiz um financiamento imobiliário, consegui comprar o imóvel, vendi o imóvel anos depois para morar de aluguel. Por que que eu fiz isso? Eu aproveitei o auge do mercado imobiliário para vender e ter um lucro quase cinco vezes mais do que eu tinha pago. Coisa de quatro anos depois, cinco anos depois. E aí fui morar de aluguel para só muitos anos depois voltar a comprar um imóvel, surfando esses ciclos do mercado imobiliário, da taxa de juros e tudo. E aí eu vou contando. Quando eu comprei ação, que eu ganhei dinheiro, que eu perdi dinheiro, todas essas minhas experiências de vida estão no livro porque eu conto a minha história, mas eu também conto, dou dicas de educação financeira para que as pessoas possam aprender. Não é só a minha história, a história do menino pobre que saiu da favela, se tornou multimilionário depois de algumas décadas. Não é só isso, isso é só o pano de fundo para, na verdade, dar dicas de educação financeira, de investimentos, para que possa agregar na vida das pessoas. Que legal, com certeza é uma leitura muito agradável e esclarecedora também, vamos adquirir, certamente esse já é o meu. Sim, com certeza. Vou querer o autógrafo daqui a pouco. E aí a gente, então, chega ao final, mas eu ainda queria que você deixasse uma mensagem, vamos inspirar as pessoas a investir, professor, vamos fazer com que as pessoas percam o medo, você deu dicas aqui de como começar com segurança e de verdade, eu confio muito nas suas dicas, em tudo que você fala, pela credibilidade que você tem e pela pessoa que você é, ensinando ali com tanta transparência, tendo alunos ao longo de tantos anos. São mais de 40 mil alunos, eu tenho agora um MBA, sou coordenador de um MBA que eu criei, eu dou aula há mais de 20 anos, quando eu estava antes de terminar a faculdade eu já tinha começado a dar aula porque eu me apaixonei por isso e eu sou um profissional do mercado financeiro, então, eu acho que parte do sucesso é multiplicado por isso, porque eu sempre fui professor, desde que eu me entendo lá com 20 e poucos anos, eu já me apaixonei por dar aula, dava aula de, dava aula em comunidade carente no Rio de Janeiro, eu sempre gostei, dava aula de graça porque eu sou apaixonado por isso e eu também sou um profissional do mercado financeiro, eu sou analista CNPI, o CNPI é o Certificado Nacional dos Profissionais de Investimento, então, é um selo que está credenciado para falar para falar de bolsa de valor de qualquer coisa, eu sou fiscalizado pela CVM, pelos órgãos todos, porque eu sou um profissional e essa é uma dica também importante, quando você vai consumir conteúdos gratuitos na internet, vê se aquela pessoa que está falando ela de fato é um profissional, se ela está habilitada a falar sobre, infelizmente, nós somos muito poucos hoje no Brasil, acho que deve ter uns 2 mil analistas de CNPI em 200 milhões de habitantes, é uma quantidade muito pequena, o que significa que a maioria das pessoas que está falando na internet não é, e aí tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas se eu pudesse dar alguma dica, eu acho que tenha seus sonhos muito claros, muito bem estabelecidos, nada vai te dar mais vontade de investir do que ter aquilo ali muito claro e saber que você está perseguindo o seu sonho, e uma outra coisa muito importante, você não precisa pegar todo o dinheiro que você juntou e vai lá e se joga na bolsa de valor, nos investimentos, você consegue começar com muito pouco, tem vídeo meu, tem dois vídeos meus no YouTube lá da Me Poupe com a Natália, que é a carteira de 50 reais, 50 reais em ações e 50 reais em fundos imobiliários, que é o quê? Que é para mostrar para as pessoas que com 50 reais, um lanche do final de semana que você deixa de comer, você começa a investir para o seu futuro, aquilo ali vai te deixar multimilionário? Não, mas aquilo ali é a primeira pedra do castelo que você está construindo da sua independência financeira, aí é para que as pessoas entendam que é possível, que mesmo com pouco você consegue começar, então começa com pouco, porque aí você vai perder o medo, quando a gente olha o mar assim, chega na praia, ninguém pula de cabeça, você bota o pé para sentir a temperatura da água. É tomando confiança. Com investimento é a mesma coisa, bota lá 10 reais, 50 reais, 20 reais, juntou alguma coisa e aí você vai entender como é que funciona, e aí você vai pegar gosto, depois que você entender e pegar gosto e começar a construir o seu futuro, aí é irreversível, não tem como dar errado e não tem como você desistir disso, porque fica muito claro o que você está fazendo, o que você está construindo, o que você está conquistando e aí é só questão de tempo para dar certo. Sim, que conselho mais gostoso de ouvir, parece assim, ouvindo, todo mundo vai correr para fazer já, né? Queria que você deixasse seus contatos também, se você tiver algum curso no momento, convidar as pessoas, o conhecimento liberta, né? Sim, eu tenho um canal no YouTube que é Professor Mira, lá no meu canal do YouTube tem um curso gratuito chamado Mira no Básico, e aí eu explico exatamente onde você vai fazer reserva de emergência, o que é renda fixa, previdência privada, fundo de investimento, tudo isso de graça, tem aula de matemática financeira, para quem não gosta de matemática, é bem pensado, para quem fugiu dessas aulas, é bem suave, tem todo um conhecimento gratuito que um monte de gente vende aí na internet, eu faço de graça, porque eu tenho muita coisa para ensinar, tem esse compromisso também social, acho que é algo que pode ser ensinado gratuitamente e é tão importante, eu tenho o meu Instagram, arroba Professor Mira, nas redes sociais, eu estou sempre lá com o Professor Mira, tem o YouTube da Mipop, o Mipop lá, YouTube barra Mipop, junto com a Natália, com um monte, um caminhão de conteúdo lá também, então não faltam opções e oportunidades para as pessoas aprenderem. Sim, muito bacana, professor, queria te agradecer, viu? De verdade, você é maravilhoso, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito na vida de tanta gente, viu? Obrigado, eu que agradeço, eu acho que tudo que a gente faz ainda é pouco, num país que precisa tanto, então a gente tem que fazer mais e mais, cada vez mais, e não é algo que é difícil, um pouquinho que a gente faz já muda a vida de tanta gente. Sim, a gente tem esse compromisso aqui no programa Ressoar, de levar para as pessoas esse conhecimento de qualidade e com essa energia boa, para que as pessoas se transformem em casa e receber você aqui é uma honra muito grande para a gente, eu também fico muito feliz, obrigado pelo convite, quando precisar estou sempre à disposição. Mas obrigada, viu? E Deus abençoe cada vez mais o seu trabalho lá. Obrigado, obrigado pelo convite. E gente, que bom a gente aprender sobre um assunto que é tão importante, né? E quando a gente fala que transforma vidas, transforma mesmo, porque você pode aí, com esse conhecimento agora, mudar a sua realidade, como a gente falou no começo. Talvez, por falta de conhecimento, a gente acha que a gente tem que gastar mais do que ganha e parte dos problemas financeiros é a gente mesmo que cria. Às vezes você põe a culpa no governo ou no chefe que você ganha pouco, mas não, se a gente se disciplina e faz as coisas ali com mais pé no chão, a gente não entra nesses problemas, nessas ciladas, até tem aqui o exemplo do professor, que morava numa comunidade e mesmo assim conseguiu liberdade financeira aos 35. Isso é realmente um case de muito sucesso, que a gente espera muito que isso aconteça com você também, viu? Queremos te agradecer aqui pelo seu tempo, dizer que você é muito importante para nós, quero te convidar para seguir o professor, seguir o programa Ressoar, me seguir também. A gente vai estar aqui no próximo domingo, mas por hoje quero deixar aqui meu abraço grande para você, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!